Vamos dar uma lida salva de palmas pra Jesus Cristo Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava Me perguntava, quem fizeram estrepolia E a mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia, pro papai cantar pra gente Desafinado, o meio roubo e voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol o coente Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha Disse ter uma família, quando tantos não a tem Agora falam, do desquite ou do divórcio O amor virou um consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos, que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço, e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chamo a isso de utopia Eu a isso chamo, pá Oh, 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 oh Quero ouvir vocês Cadê a Zélia que mora comigo? Onde é que tá a Zélia? Ah, tá bom, então você tá num bom lugar Se os pais amassem O divórcio não viria Queria agradecer a presença da família do meu pai que está aqui Eu não sei onde eles estão Cadê a família do meu pai? Lá no Camarote Vocês estão chiques, hein? Cadê a família do meu pai? Obrigado.